Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso final de semana, Domingão, Campeonato Brasileiro 2018, 17ª rodada. Bom, os cariocas, tivemos dois cariocas jogando no sábado, o Botafogo empatou com o Santos 0x0, um jogo polêmico lá, que a meu ver, analisando, foi impedimento, o jogador, a meu ver, do Botafogo, foi para participar da jogada sim, e por esse motivo, apesar de ele não ter tocado a bola, mas ele foi participar da jogada, depois que ele parou, eu vim entender que foi impedimento, a meu ver, acertou, os Botafoguentes acharam que foi garfado, a meu ver, não foi, mas um jogo bem mais ou menos, o Flamengo jogou contra o Grêmio fora de casa, tomou na cipuada de 2x0, merecido, o Grêmio jogou mais, jogou atrás, saiu no contra-ataque, mas era o que se propôs, jogou bem, fez dois, poderia ter feito terceiro de perda, poderia ter feito o quarto, é que o Diego Alves fez uma boa defesa, o Flamengo deu uma pressãozinha ali, meteu uma bolinha na trave, mas jogou muito mal, muito mal, só se salvou o Diego Alves, salvou ninguém, ninguém, tirasse um paroim para escolher um time, não se escolhia ninguém, o Flamengo foi muito mal, isso quer dizer o que? Absolutamente nada, foi uma partida infeliz do Flamengo, jogou mal, como fez um partidaço no meio de semana contra o Grêmio, empatou e merecia até ganho, no jogo de sábado pelo campo brasileiro não jogou nada, isso quer dizer o que? Falar de novo, absolutamente nada, quer dizer aprendizagem, por campeonato brasileiro, essa derrota do Flamengo custou a liderança do campeonato brasileiro, por quê? Agora pouco, terminou, agora líder, São Paulo 2, Vasco da Gama 1, então vamos falar aí desse jogo, São Paulo líder agora, um ponto à frente do time do Flamengo, é, rapaz, toda vez que eu começo a gravar, o cachorro começa a latir, você já percebeu? Toda vez, não tem ninguém, não tem nada, mas começa a latir, é um saco, rapaz, mas fazer o quê? A gente está aqui, e não para de latinar, agora começa a passar moto, não estava passando nada, não passava nada, não passava carro, não passava moto, ou acho que é porque estava todo mundo assistindo o jogo, deve ser isso, ou então todo mundo está implicando comigo, isso não é verdade, na verdade é coincidência, mas vamos lá, é, São Paulo agora líder 2, Vasco 1, mais uma derrota do Vasco fora de casa, já tinha tomado uma goleada para o Corinthians, mas o Vasco fez um bom jogo, fez um bom jogo, então vamos lá, é, São Paulo e Vasco, bom, vou falar, meus amigos que acompanham a Zé Magalhães, vou falar primeiro do São Paulo, do líder do campeonato, com um ponto à frente do Flamengo, e que ganhou de 2x1, bom, os dois gols do São Paulo, um foi logo no início, meus amigos paulistas, meus amigos tricolores de São Paulo, que torcem o time do São Paulo, entenda, aqui não tem nada a ver com clubismo, eu estou falando de futebol, de tática, de técnica, de visão de jogo, não tem nada a ver com clubismo, então vamos lá, meu amigo São Paulino, o São Paulo jogou bem? Seja bem realista, o São Paulo jogou bem? Vou dar a minha opinião, não. Qual foi a jogada trabalhada do meio de campo do São Paulo nos gols? Ah, você vai me falar do primeiro gol, primeiro gol, travelou ali, tocou para um lado, tocou para o outro, pegou uma bola, na velocidade, deu uma certa sorte, o Rojas, o Ricardo Graça, tirou mal, o garoto também está dando azar, tirou mal, era para ter bicado para tudo quanto é lugar, menos para o meio da área, bateu no Rojas e entrou, porque o Ricardo Graça chutava para qualquer um dos lados, não teria sido o gol do São Paulo. Segundo gol do São Paulo, explica aí para mim, jogaram a trabalhada? Não. Segundo gol do São Paulo, saiu, preste atenção, eu não estou desmerecendo a vitória de São Paulo, só estamos fazendo análise. O segundo gol do São Paulo, saiu por quê? Saiu porque o Vasco estava muito melhor, muito superior, o São Paulo perdido, correndo de qualquer maneira, não tinha mais tática nenhuma no time do São Paulo, São Paulo não conseguia criar direito, estava correndo, mas sem saber para onde, e o Vasco em cima. O Vasco se empolgou, foi para cima e sofreu contra-ataque. Isso que aconteceu, o tanto que, se você reparar, tinham dois jogadores do Vasco e quatro do São Paulo. Como é que o Vasco vai me esquecer que o ponto forte do São Paulo é o contra-ataque? Quem tinha que ser no contra-ataque era o Vasco, não o São Paulo. O Vasco se empolgou, foi para cima para tentar fazer o segundo, e quase que faz com o Giovanni Augusto, que fez uma boa partida, mas acabou tomando um contra-ataque, tomou o segundo gol. Numa jogada trabalhada, jogada ensaiada, não foi, não foi, não foi. O contra-ataque é ensaiado sim, concordo. O contra-ataque é ensaiado sim. O contra-ataque ou joga a bola no Rojas, ou joga a bola no Everton, e vê o que dá, e dois jogadores entram pelo meio. Quando está o Diego e o Nenê, entram os dois. Como os dois já tinham saído, entrou ali o Trelles e o outro Gonzalez, que entrou, chegaram os dois juntos, acabou que o Trelles descabeçou para trás. Olha o que aconteceu, outro erro, no primeiro gol, um erro do Ricardo Graça. Uma falha, né? No segundo, uma certa falha do Luiz Gustavo. Jogou muito bem, jogou muito bem. Era para ele chegar mais decisivo na jogada, mesmo que ele fizesse falta no Everton. Acabou com o Everton, muito rápido, conseguiu. Ainda sobrava a bola para ele, deu uma cavadinha, o Trelles, uma cabeçada para trás, muito bonita, encobriu o Marquinhos e fez 2x1. Mas futebol, meu amigo, que torceu do São Paulo. Futebol, futebol. São Paulo fez uma boa partida? Sinceramente, eu não vi. Realmente, eu não vi. São Paulo fez um gol logo no início, na falha ali. A partir desse gol, o que foi que o São Paulo produziu? Qual foi a dificuldade que o São Paulo propôs ao Vasco da Gama no primeiro tempo, além do gol? Qual foi a jogada trabalhada de meio de campo do São Paulo para propor alguma coisa? Nada, porque o time do São Paulo, como ele mesmo fala, é um time de reação. Qual foi o contra-ataque que o São Paulo teve no primeiro tempo? Nenê, Diego Souza, na frente. Faz uma linha de quatro. O Rojo por um lado, Everton pelo outro, Lisieiro e Hudson. O Lisieiro que saía mais com a bola. Atrás, o Militão, que foi a última partida. O lado era ao esquerdo. E a zaga. Duas linhas de quatro com o Nenê e Diego Souza na frente. Nenê e Diego Souza começam a marcar ali, na frente. Fazem mais duas linhas de quatro para se defender. Quando, quando ataca, quando ataca, o que que acontece? O Everton e o Rojas sobem juntos e faz um quadrado no meio de campo. Com o Nenê, Diego Souza, Lisieiro e Hudson. E os dois entram. Os dois entram. Diego e o Nenê entram. Fica uma linha de quatro na frente, na área. Com o Everton, Rojas, Nenê e Diego. O Lisieiro sobe mais um pouquinho. Os dois laterais sobem mais um pouquinho. E fica os dois zagueiros. Aí ele faz duas linhas de quatro. Quase dentro da área do adversário. Mas duas linhas de quatro mais próxima. E os dois zagueiros atrás. Eles só invertem as linhas de quatro. Quando está se defendendo, duas linhas de quatro atrás. Quando está atacando, duas linhas de quatro na frente. Para sair do contra-ataque. Mas isso aconteceu no primeiro tempo? Muito pouco. Muito pouco. São Paulo ficou ali. Aquele cerca, Lourenço. O Vasco equilibrou o jogo. Trabalhava melhor a bola no meio de campo. Com o Giovanni Augusto. E com o Thiago Gallardo. Trabalhava melhor a bola ali. Pikachu se movimentando. O Vasco não fez a má partida. O São Paulo sentou no resultado. E ficou naquele chove no molho. Segundo tempo. Quem jogou mais no segundo tempo? Vamos falar no segundo tempo. Quem jogou mais no segundo tempo? Foi o São Paulo que ganhou o jogo? Pô, na boa. Não foi. Quem jogou mais? Teve o futebol mais bonito. E teve a ponto de virar o jogo? Foi o Vasco. O Vasco dominou o São Paulo. O São Paulo ficou perdido. Completamente perdido. O São Paulo se resolveu correr. Depois que tomou o gol. E por muito pouco. O Vasco não vira. O Vasco jogou um partidaço? Não. O São Paulo também não jogou. O São Paulo ficou naquele seca Lourenço. Deu a bola para o Vasco. O Vasco foi, foi, foi. Dominou. O time do São Paulo não conseguia sair jogado. Não conseguia fazer contra-ataque. Nem pelo lado, nem pelo outro. Começou a tentar de qualquer maneira. Com o Everton e com o Horst. Até que saiu o gol. Num passe. Diferenciado do Giovanni Augusto. Pikachu foi lá. Fez o gol. A partir daí o São Paulo deu uma certa desesperada. Começou a correr para tudo quanto é lado. O Everton pelo lado direito. O Horst pelo lado esquerdo. E um corre-corre. Ninguém se entendia. Começou a acelerar o jogo. Não tinha passe. Deus nos acuda. Não criava nada. Treinador fez umas mudanças. Tirou o Nenê. Tirou o Militão. Tirou o Diego Souza. Colocou o Bruno Pérez lá na lateral. Colocou o Trelles. Colocou o Gonzalez, parece. Acho que é o nome dele. Um cara mais paradão na área que é o Gonzalez. Um mais criação ali atrás. A posição do Nenê. E mais alto um pouquinho. E começou a tentar explorar o Everton e o Horst. Mas qual foi a criação? Criação de jogada. Criar. Pô, não criou. Não criou. O gol... Não, meu amigo paulista. Não estou desmerecendo a liderança do São Paulo. Se é líder. Porque merece. Merece. Se é líder. Mas eu estou falando do jogo. Tá? Estou falando do jogo. O gol saiu de uma jogada criada? Não. Saiu porque o Vasco estava melhor. O Vasco ficou melhor. E foi pra cima. Quando fez o gol. O Vasco acabou dando uma recuadazinha. Pra tentar sair no contra-ataque. E o São Paulo foi de qualquer maneira. Não tinha. Na boa. Eu não vi. Não vi. Isso é errado. Mas eu não vi. Esquema tático nenhum no São Paulo. Eu vi. Muita vontade. Muita disposição. Mas esquema tático nenhum. E o gol sai justamente no momento que o Vasco estava atacando. Que perde uma bola. E o São Paulo sai no contra-ataque. Que é a arma mais mortal do São Paulo. Que é no contra-ataque. Ou com o Rojas. Ou com o Everton. O Everton muito malandro. Conseguiu ganhar no corpo. O Luiz Gustavo deu uma cavadinha. E saiu o gol. Mas criação. Futebol. Toque de bola. Virada de um lado pro outro. São Paulo faz muito pouco. São Paulo é um time pragmático. Que dá bola pro adversário. E tenta sair de ser no contra-ataque. E assim chegou a liderança. E foi assim que o Corinthians foi campeão no passado. Se é justo ou se não é. É outro detalhe. Se eu aqui, Magalhães, gosto desse estilo de jogo ou não. Isso é meu gosto. Mas o que está importando é que é líder. O Corinthians foi campeão assim. O São Paulo é líder agora. O Flamengo toca muita bola pra um lado. Gira. Mas perdeu a liderança. O Flamengo jogou ouro outro contra o Grêmio. E perdeu a liderança. Isso quer dizer que o São Paulo vai ficar com a liderança até o final do campeonato? Não. Isso quer dizer que ele vai perder a liderança até o final do campeonato? Também não. Isso quer dizer que ele vai ser campeão? Não. Isso quer dizer que ele não vai ser campeão? Também não. Isso quer dizer que ele está nessa rodada um ponto à frente do Flamengo. Mas jogou bem? Não. Não. Jogou bem. São Paulo não. Ganhou. Mas não. Jogou bem. Fez uma partida ótima? Não. São Paulo veio na partida boa? Não. Fez uma partida regular. Fez uma partida regular. Mas foi cirúrgico nos momentos que tem que ser. Isso importa muito. Porque tem time que faz, faz, faz e não é cirúrgico. O São Paulo é cirúrgico. Então isso é um ponto positivo. A gente pode não gostar do estilo do São Paulo. Eu particularmente não gosto. Porém, não se pode deixar de lado e menosprezar é os pontos positivos do São Paulo. São Paulo foi guerreiro, teve vontade, muita disposição, vibrou, correu bastante, tentou dar da velocidade, correu atrás do resultado e é muito cirúrgico no contra-ataque. Dá um contra-ataque para o São Paulo, vão tomar gol. Porque dificilmente o São Paulo perde o contra-ataque. E o Vasco deu um mole nisso. Deu o contra-ataque quando não podia dar o contra-ataque e o Vasco deu. Então o São Paulo ganhou de 2 a 1. Não fez uma partida brilhante, fez uma partida regular. O São Paulo não cria muito, tem dificuldade de criação. Mesmo com o Nenê e Diego Souza no time, tem muita dificuldade para criar. Mas nos pontos que precisavam, nos momentos que precisavam, eles foram cirúrgicos. Deram sorte. Duas falhas individuais dos jogadores. Um do Ricardo Graça e outro do Luiz Gustavo. Errou com esses jogadores de São Paulo. Vão ser punidos. E o Vasco acabou sendo punido e tomou dois gols. Então, São Paulo ganhou. Mereceu? Mereceu porque as oportunidades que tiveram, eles fizeram gol. Martins Silva, qual defesaço difícil que ele fez? Agora o Sidão. Sidão fez defesa difícil. Sidão trabalhou. Sidão trabalhou. É só para você ver. E o Vasco, meu amigo? O Vasco não jogou mal. O Vasco também fez na partida regular. O Vasco, até tomar o segundo gol, o segundo tempo do Vasco estava bom. O segundo tempo do Vasco estava bom. Bom. Poderia ter virado o jogo. Primeiro tempo tomou um gol muito rápido. Aí, demorou um pouquinho para se encontrar. Quando se encontrou, equilibrou o jogo. Tentou, não deixando o São Paulo sair no contra-ataque. Tentou, foi para frente. Tentava tabelar. Cria o meio de campo do Vasco. Cria mais do que o meio de campo do São Paulo. Mas o Vasco não tem aquele contra-ataque muito forte que o São Paulo tem. Mas o Vasco foi para cima. Mais posse de bola. Mais toque. Os dois times erraram muitos passos. Muitos passos. Mas o Vasco tentou no primeiro tempo. Na verdade, perigo, perigo foi o gol. Depois o Vasco não teve muito perigo. Causou alguns problemas para o time do São Paulo, mas não fez o gol. No segundo tempo, o Vasco, até os 5, 10 minutos depois que fez o gol, só deu o Vasco. O Vasco foi melhor. Dominou, engoliu o meio de campo do São Paulo. Giovani Augusto apareceu bem. Jogando por um lado, jogando para o outro. Criando, dando passe. Ou seja, muito bem o Giovani Augusto. O Henrique Zagueiro com o Ricardo. Apesar do Ricardo ter falado, a zaga conseguiu se recuperar. Ramon, muito tímido. Subiu muito pouco, porque estava mais preocupado em marcar. El Luiz Gustavo até subiu bastante. Fez boas jogadas ali pelo lado direito com o Pikachu. O meio de campo ter sábado ajudando o Marcar ali. Com o Andrei tentando. Thiago Gallardo e o Giovani Augusto. Dando muito trabalho ao time do São Paulo. Porque eles se movimentavam muito e criavam muito. Davam opções ali. E na frente o Pikachu, sempre artilheiro. Com o André Riz, que pouco fez. O André Riz pouco apareceu. Mas o Vasco, primeiro tempo. Segundo tempo, fez um bom jogo. Um bom jogo. Um bom jogo. Organizado. Dominou o time do São Paulo. Fez o gol. E quando jogou em Augusto, faz o segundo. Ter de bola de fora da área do Pikachu. Que o Sidão fez uma boa defesa colocando para fora. Deu pressão. Jogou uns 10, 15 minutos dentro do campo do São Paulo. Porque o São Paulo não conseguia ter saído. Fez seu gol. Fez seu gol. Continuou tentando. Continuou tentando. Depois deu uma recuadinha. Mas sentiu que estava melhor. E o Vasco estava melhor do que o São Paulo na partida. Porque o São Paulo, depois que tomou o empate, começou a correr de qualquer maneira. E estava dando brechas e errando o passo. Se o Vasco encaixa um contra-ataque, certo, ia virar o jogo. Quase que vira que o Giovanni Augusto. E o Vasco se empolgou. Nessa empolgação, o Vasco pecou por esquecer que o ponto forte do São Paulo é um contra-ataque. Num contra-ataque, o Vasco tomou o gol. Aí tentou correr. Aí já foi tarde. Mas o Vasco não fez uma partida ruim. Não fez. Muito pelo contrário. Se teve algum momento bom da partida. Esse momento bom, quem propiciou foi o Vasco da Gama. Foi o Vasco da Gama. Uns 20 minutos ali de futebol do segundo tempo. Foi o Vasco da Gama. Muito consistente, meio de campo criado. Fazendo um futebol legal, bonito. O Visturo se vê bacana. Só que aí pecou pela empolgação de virar o jogo. E se descuidou ali atrás na marcação. O tanto que se descuidou é que se você vê o lance, tinham 2, 3 jogadores do Vasco. Com 4, 5 jogadores do São Paulo que são muito fortes no contra-ataque. Esse foi o erro do Vasco. E esse foi a vitória. Esse foi o ponto forte do time do São Paulo. Quando deram o contra-ataque, ele encaixou o contra-ataque com o Everton e meteu o gol. Então, meu amigo, um jogo regular, onde teve altos e baixos. O time do São Paulo, na minha visão, ganhou, mereceu. Mas não teve, em nenhum momento do jogo, nenhum momento do jogo, um ponto bom, bom, onde ele praticou um futebol bom pra mim. Não é bairrismo. Não é. Não todos merecendo o time do São Paulo. É líder com mérito. É líder com mérito. Mas hoje, mais uma vez, criou muito pouco. E se aproveitou das falhas do time adversário. Isso é vantagem. Isso é crédito. Isso é mérito do time do São Paulo. Se aproveitar da falha do adversário. Isso é mérito. Isso é treinamento. O Aguirre treina nisso. Vamos aproveitar a falha do adversário. Isso é treinamento. Parabéns pro São Paulo. É um estilo que eu gosto de futebol? Não. Mas a particular é meu. Mas tá dando certo. Pode dar certo até o final do campeonato brasileiro. E o São Paulo ser campeão. Mas é vistoso? Bom, é igual o futebol que o São Paulo apresentava em outros tempos? Não é. É completamente diferente. Mas, tá dando certo. Cita dando certo a torcida. A torcida já tava gritando lá. Primeiro, primeiro, primeiro. Já tão João do Flamengo, tal do cheirinho. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas o Aguirre, o Aguirre, quando o São Paulo tomou gol, tava completamente irritado. Tava irritado. Não tava gostando de nada. Porque não tava jogando bem. Não tava jogando bem. Não pode falar que o São Paulo jogou bem. Não jogou. Mas, isso é o futebol. Correria, velocidade, a vontade e na vontade. Mais na vontade do que na técnica e na tática, o São Paulo ganhou. O Vaz jogou mal? Não. Mas acabou se atrapalhando em dois erros e se precipitou na vontade de virar o jogo. O empatezinho pro Vasco era bom. Mas, agora, paciência. Então, um jogo regular, onde teve momentos bons. Que, a meu ver, o momento bom de futebol, com bola no chão, de tentar criar alguma coisa, foi do Vasco. O São Paulo ficou mais na reação. Não na ação, mais na reação. Do que outra coisa, mas é o estilo de jogo. E acabou vencendo. A reação venceu a ação mais uma vez. Isso é ruim? É bom? Bom, a gente só vai saber mais pra frente. O que interessa é que o tricolor paulista é líder. O tricolor paulista é líder. Fazer o quê? Tem que aturar o São Paulo agora. Igual aturaram durante várias rodadas do Flamengo como líder. Agora tem que aturar o São Paulo como líder. Assim é o futebol. Então, meus amigos paulistas, meus amigos tricolores lá de São Paulo, meus amigos mascaínos, essa foi a análise do seu amigo aqui, Magalhães, na resenha com Magalhães, desse jogo. São Paulo líder no campeonato brasileiro 2018 na 17ª rodada. Quanto faz que tá ali na meiuca da tabela, faltando dois jogos ainda, dá pra se recuperar. Um grande abraço, deixa aí o seu like, a notificação, me ajuda a chegar aos mil e coloque o seu ponto de vista. Tamo aqui junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tamo junto, tchau.